A Angocasa, a principal plataforma de imobiliário em Angola, e a Remax, Grupo Valor, a maior rede imobiliária do mundo, estabeleceram uma parceria para oferecer suporte aos angolanos que desejam comprar ou arrendar imóveis em Portugal. Fruto desta colaboração, a Angocasa, com recurso aos seus parceiros de Remax, especialistas no mercado imobiliário português, oferece gratuitamente apoio em todos os passos do processo de compra ou arrendamento de imóveis em Portugal. Casa é no Angocasa.